e como jogar o jogo projectzomboid aí com seu amigo pela Steam online ele da casa dele você da sua mesmo que só um de vocês dois aí tenham o jogo tá bom quando você entra na página aqui do jogo projectzomboid aqui na Steam e você desce aqui a tela você vai perceber que ele tem a opção aqui chamada remote play together o que significa isso todo jogo que tem essa opção aqui na Steam permite que você convide seu amigo para jogar com você bastando só você ter o jogo e só você ter ele instalado também tá como que funciona isso bom como eu não tenho o projectzomboid hoje eu vou mostrar para vocês aqui usando o jogo business tour que também tem essa opção então que que você tem que fazer você tem que vir aqui na sua biblioteca você instala o jogo projectzomboid e clique em jogar vai estar tipo assim a jogar um botão verde e você abre o jogo depois que ele estiver aberto você vai vir na sua lista de amigos aqui da Steam tá sem minimizar o jogo no caso vem na sua lista de amigos e clique com o botão direito do mouse aí no amigo que você quer convidar para jogar e aí você clica aqui em convidar para remote play together quando você clica aqui nessa opção abre aqui um chat para você convidar o seu amigo no caso que vai convidar ele clica aqui convida ele e aí ele aceita lá na no chat dele e ele vai entrar então aí na sua partida e vocês vão poder jogar online tá então é é isso se eu tirei sua dúvida deixa o like se inscreve até mais